Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro e hoje vamos falar de O Rei de Havana de Pedro Juan Gutiérrez. O Rei de Havana de Pedro Juan Gutiérrez foi escrito em 1999 e publicado agora. Eu não sei se pela primeira vez no Brasil, mas publicado agora em 2017 pela Companhia das Letras. Eu recebi esse livro pela parceria que o canal tem com a editora e conta uma história simples. Nos anos 90 acabou a União Soviética e a mesada que Cuba recebia da União Soviética também acabou. O país entrou numa crise econômica terrível, a situação lá já era ruim, se tornou deplorável e aí eles começaram a abrir as portas para o turismo, para poder receber dinheiro. Só que isso gerou também, apesar de que entrava dinheiro, mas isso gerou uma desigualdade social absurda. Pessoas que podiam ostentar, assim, que podiam comer. E a desigualdade social era essa, né? Pessoas que tinham acesso a carne, por exemplo, pessoas que tinham acesso a frutas e a grande maioria da população que vivia numa miséria quase que absoluta. Então, é esse lado de cá que a gente vê aqui. Na verdade, a gente vê um pouco dessa interação com o turismo. Nós acompanhamos a história de Rei Reinaldo, que é um adolescente, que está com 15 anos quando a história começa. Ele mora num casebre, num quartinho pequeno onde ele divide com sua mãe, sua avó e seu irmão. E logo no começo do livro, uma tragédia terrível acontece e ele, por conta de um mal-entendido, ele se envolve, ele é acusado de ser um assassino. Ele vai para um reformatório, de onde ele acaba fugindo com 17 anos. E aí a gente acompanha a história de como ele tenta viver. Ele encontra uma pessoa aqui, encontra uma pessoa lá, passa fome aqui, passa fome lá. O livro é de uma intensidade impressionante e de uma crueza. A principal característica do livro é a crueza sobre todos os aspectos. A crueza no que diz respeito à fome e à miséria. A crueza no que diz respeito à ignorância dos personagens. O mundo, a cabeça do Reinaldo é muito pequena, ele não sabe, por exemplo, nunca ouviu falar, eu acho que é, não sei se é Cinderela ou Rapunzel, que ele não sabe o que é. Ele é analfabeto, ele não sabe nada que possa ser aprendido de uma maneira formal, porque ele nunca frequentou uma escola, ele nunca aprendeu nada. A ignorância dele a respeito do que é um país, do que é, para ele o mundo é Havana. Tanto que ele diz que ele é o rei de Havana, é só o que ele conhece, é só o que ele sabe, mesmo assim ele sabe muito pouco. E o principal, para mim, que depois enormemente conta o livro, que é a crueza no que diz respeito à sexualidade. O rei, ele vai encontrando pessoas, mas o que marca, eu entendo que o autor quis mostrar como um consolo para a vida de privação e de miséria que ele enfrenta, e ele acaba estendendo para toda a população naquela época, essa é a visão do autor. O consolo é a sensualidade, é o sexo, então o livro gira em torno do sexo, e não é falando aqui, ele tem relação sexual aqui, tem relação sexual ali. Não, o livro é completamente pornográfico, é explícito, de uma maneira assim, grosseira, de uma maneira incômoda. Então, há cenas mesmo em que o autor faz questão de ressaltar a sujeira dos corpos, e como eles se comprasem em mergulhar na imundície, em misturar essa imundície com o sexo. Então, é um livro que chega a ser nojento em muitos aspectos, eu dificilmente paro de ler um livro, desisto de ler um livro. E esse aqui eu quase, eu cheguei a parar, mas não, como esse aqui eu peguei pela companhia das letras, eu vou terminar para pelo menos fazer o vídeo. Mas, para mim, esse lado comprometeu a leitura, ela vale muito como, digamos assim, como denúncia, como retrato de uma época. Você vê, como eu falei, a injustiça que são submetidos os cubanos, como é uma parcela, eu creio que, claro, ele quis retratar essa parcela, não era todo mundo que vivia dessa maneira. Mas, como é degradante, até os, sei lá, 16 anos, ele nunca tinha comido um pedaço de carne, diz isso, ele não lembra de já ter alguma vez comido um pedaço de carne. Então, é de uma pobreza, é de uma miséria terrível. E ele mostra como, tem momentos em que ele acaba meio que sendo contratado como um prostituto, por turistas americanos, turistas europeus. E é um livro para quem tem muito estômago. Há muito diálogo, a prosa do Pedro Juan Gutiérrez é muito solta, muito fluida, você vai lendo e vai passando rapidamente. O livro não tem nenhum capítulo, você lê do começo ao fim, não tem nenhuma interrupção. Mas, como eu falei, por conta dessa parte, desse grotesco da sexualidade, eu estava preparado para dar, sei lá, uma estrela e meia, realmente foi muito incômodo. Mas, o final me fez subir um pouquinho a nota, o final, chocante, acho que na última página mesmo. Acho que, sei lá, talvez na última página, ou nas últimas duas páginas, é tão chocante, tão violento, tão abrupto, que me fez subir um pouquinho. Eu tenho um livro para o trabalhador duas estrelas, mas se você gosta de uma literatura, assim, que eu mesmo não me arriscarei nenhum livro mais do Pedro Juan Gutiérrez, a não ser que alguém que tenha lido diga, olha, esse é diferente, esse não tem essas obscenidades, não tem esse nível de pornografia. Isso não me interessa com literatura de maneira nenhuma. Se isso não interessa a você, fica aí na sua escolha, ir atrás. Mas, está aí, o rei de Havana, Pedro Juan Gutiérrez, apreciei por sua própria conta e risco. Um abraço!